O Saifia Challenge está de volta e eu estou super entesiasmada para ler muitos livros. Ora, o Saifia Challenge, para quem não sabe, é um desafio para ler livros de ficção científica, criado pela Sofia de Deila Maessis. Vou deixar o vídeo de apresentação da edição de 2020 aí na descrição e provavelmente também no final do vídeo. Este ano a ideia da Sofia é ser uma espécie de clássicos versus sci-fi moderno e ela considerou que a partir dos anos 60 para a frente é considerado sci-fi moderno. Que eu inicialmente, quando ela me falou do Saifia Challenge deste ano, eu disse Ah, mas eu acho que vou só ler clássicos, eu acho que não vou ler coisas modernas. Porque quando ela falou em modernas, eu pensei Modernas, coisas publicadas nos últimos 20 anos. E não por coisas começadas, não. Enfim. Por isso, talvez até tenha aqui coisas tanto para os modernos como para os clássicos. Ou alguns clássicos modernos de ficção científica. Existe um sistema de pontos para quem queira participar. Eu vou remeter essa parte, essa explicação para o vídeo da Sofia, porque não é muito complexo. Nem nada que se pareça. Mas para perceberem melhor, vejam o vídeo dela e depois existe um formulário para quem queira participar. E que tenha lido alguma coisa durante o Saifia Challenge. O desafio começa agora em julho e vai até outubro. São 4 meses para ler ficção científica. Queiram ler apenas ficção científica ou queiram apenas ler um livro durante estes 4 meses de ficção científica. Vale-se tudo, BD, livros, formato que quiserem. Portanto, é tudo fantástico. E agora vou passar para os livros que eu intenciono ler. Ora, eu comecei o Dune porque... Do Frank Herbert, que é um clássico de ficção científica. Eu comecei a ler este livro porque a Sofia emprestou-me a edição dela. E depois, entretanto, comprei as minhas edições. E ainda não peguei no livro. E ainda na... Olha, foi hoje que eu publiquei a minha TVR. Para... Para vocês vão ver que isto está a ser gravado com alguma antecedência. Porque tenho uma série de vídeos programados. Portanto, não consigo pôr logo este vídeo. Porque eu não gosto de pôr dois vídeos no mesmo dia. E então... Uma das coisas que eu pergunto... É porque tenho várias hipóteses. Já não sei porquê porque eu já não me recordo daquilo que disse na minha TVR para o mês de julho. Mas eu sei que uma das hipóteses que eu aparecia lá era o Dune. E eu disse para as pessoas votarem. E já tive três ou quatro pessoas a votar no Dune. Portanto... É desta que eu vou terminar o Dune. Eu estava a gostar imenso. Eu li praticamente 100 páginas do Dune. E estava a gostar. E para continuar. Dune Simmons. Ora, eu li o ano passado também com a Sofia. Lemos Hyperion. Adorámos. Depois lemos o The Fall of Hyperion. Eu demorei imenso tempo para terminar porque eu não queria que o livro terminasse, basicamente. A Sofia me deu à minha espera, assim, um monte de tempo. E agora está na altura de começarmos Endymion, que é uma espécie de continuação do Hyperion. Mas o Hyperion Cantos é uma série de quatro livros, mas que está dividido em duas partes. Desculpe, em... Está dividido em quatro partes. Como é que eu vou explicar isto? Hyperion Cantos são quatro livros, mas os livros estão correlacionados dois a dois. Mais ou menos isto. A maneira mais fácil de explicar isto. E o Endymion vai começar, então, a segunda parte disto. Isto até tem uma letra grande. Portanto, o livro não é tão grande como o Hyperion, que... Até se calhar é que isto... Isto até parece que não é muito, mas são 500 páginas, portanto... Não sei. Começa no dia... Começa no dia... Começa no ano 3126, no mundo de Hyperion. Isto promete ser muito interessante. Mas, não sei... É difícil explicar-me um bocadinho sobre o que é que é o Hyperion, porque é sobre muita coisa e algumas das referências eu gostava de percebê-las melhores, mas penso que com o tempo Lá chegarei. Gostava também de ler mais Ray Bradbury, em especial ler os contos do Ray Bradbury. Este é o primeiro volume de uma compilação que tem vários contos. Alguns deles, eu sei que fazem parte de outros livros. Também, em vez de mostrar este, podia ter escolhido as Crónicas Marcianas. Que eu agora estou na dúvida se tenho ou não tenho. Acho que não tenho ainda. Como assim, eu não tenho as Crónicas Marcianas? Tenho, tenho. Estão ali. Também é uma hipótese, basicamente, que eu quero ler mais Ray Bradbury. Não interessa-me muito bem o que é, mas quero ler mais Ray Bradbury. No livro que eu ando também a ameaçar a ler, há vários vídeos. Não será o último vídeo em que aparece este livro. Esperemos é que, entretanto, eu vá lendo o livro. É o Annalyation, do Jeff Andermere. Eu tenho, simplesmente, dificuldade em dizer esta palavra. Aniquilação em português, salvo erro. Também posso ter dito mal. Tenho um problema com... Tenho um problema, grave problema com esta palavra. Nem em inglês, nem em português e nem em língua nenhuma. Ela sabe como deve ser. Isto é uma trilogia. Isto é o primeiro livro. A trilogia chama-se The Southern Reach. Ou A.I.X. Não sei porque é que existe mais do que o nome. Mariquices. Ou não. Estou muito entusiasmada para ler este livro. Já expliquei várias vezes que este é um autor que me entusiasma bastante. Mesmo que eu não vá gostar, em particular, deste livro. É um autor que eu quero ler mais coisas dele. Fundação. E Isaac Asimov. Outro clássico que eu quero bastante ler. Pelo menos a trilogia é inicial. Este é o segundo livro. Foundation and Empire. E eu acho que está na altura de ler. Eu, no primeiro, na primeira edição do Safe Aid Challenge, ganhei o primeiro livro da Fundação. Que era um livro que eu tenho e tinha intenções de ler logo. Mas depois, depois tinha o livro, tinha que o ler, não é? Quer dizer, não tinha, mas eu achei que era interessante ler e fiz. Gostei. E ando à espera de uma razão para ler este livro. O Safe Aid Challenge é uma ótima razão para o fazer. E por último, é H.G. Wells. Em particular, eu quero ler o Homem Invisível. Mais do que os outros livros. Porque este é um livro que tem cinco livros. A Máquina do Tempo, A Ilha do Dr. Moreau, A Guerra dos Mundos e O Primeiro Homem na Lua. Isto são os títulos em português. Porque H.G. Wells, eu penso que existem coisas traduzidas dela. Então, um dia gostava de ter aquelas edições fantásticas que têm a ficção curta do H.G. Wells, em português. Aquelas edições da É Primatur, que existem dois livros. As capas são absolutamente fantásticas. Pronto, vocês já sabem que eu gosto de contos. E então era sempre uma boa hipótese ter esses livros. Pronto, são estes os meus planos de leitura de ficção científica para os próximos meses. Existem mais livros nas minhas estantes, sim. Existem também mais coisas que eu gostava de ler. Gostava de fazer uma releitura do Blade Runner, ou do Philip K. Dick. Mas não me vou comprometer a fazê-la já. Gostava também de ler o ensaio do Aldous Huxley sobre o admirável Mundo Novo. Mas também não me quero comprometer já. E também gostava de ler o The October Country, do Ray Bradbury. Mas eu estou a pensar guardá-lo para Outubro. Mas como ainda estamos muito longe de Outubro, e as minhas ideias podem mudar até lá, não me pus aqui na TBR, mas achei que era interessante falar-lhe ainda mesmo. E vocês vão participar no Safe Aid Challenge. Gente, o que é que estão a pensar de ler? Se estão habituados a ler coisas mais contemporâneas, portanto, ficção científica contemporânea, falem-me de alguma coisa que tenham lido e que tenham gostado, porque eu confesso que ficção científica é algo que eu estou um bocadinho desligada. Presto atenção a coisas mais antigas, por norma, clássicos, mas coisas mais recentes, às vezes não faço a mesma ideia do que é que anda a ser publicado. Portanto, se tiverem a ideia de alguma coisa interessante, falem-me sobre elas nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.